Olá! Tudo bem contigo? Quem ama história, ou simplesmente gosta de imaginar como era a vida em tempos antigos, curte imaginar como era a vida nos castelos e palácios. Seja na Idade Média ou em épocas posteriores. Mas muitas pessoas ainda confundem os castelos com palácios. Será que são sinônimos do mesmo tipo de moradia? Palácios e castelos são a mesma coisa? Então, vamos viajar ao passado? Ao ter contato com as palavras palácios ou castelos, muitos com certeza pensarão em reis, nobres, lindas festas, etc. E não estão errados. Pois tanto castelos quanto palácios foram e são sinôr a dia de pessoas com status elevado e endinheiradas. Mas apesar desse ponto em comum, não são exatamente a mesma coisa. Inicialmente construídos utilizando terra e madeiras, o que os tornava muito suscetíveis ao fogo, e posteriormente com pedras, os castelos são desenvolvidos para a proteção do morador. Isso significa, que trata-se de uma estrutura fortificada. Se você observar bem, eram construídos em lugares de difícil acesso e com o resguado de um fosso. Que servia para evitar que inimigos cavassem o solo para invadir a construção. Afinal, conflitos durante o período medieval eram muito frequentes. Lugares como no alto de uma colina, era local muito estratégico para fazer um castelo. Suas muralhas são espessas e altas. E antes das muralhas, pode ser encontrado o barbacã. Um muro menor. Servia para proteger as muralhas, em caso de ataques. As janelas eram pequenas. Na verdade, muito pequenas mesmo. O fosso, era arquitetado para dificultar o acesso do inimigo. Trata-se dessa profunda escavação ao redor do castelo. Podendo ser do tipo seco ou molhado. Os castelos também contavam com pontes levadiças. Ou seja, uma ponte móvel. Que poderia ser retirada e colocada no momento desejado. Já os palácios, eram pura sofisticação. Também serviam de residências e não eram fortificados. Bem, existe o Palácio Fortificado de Sarraçara, localizado na Espanha. Mas no geral, essa não era a ideia. Sua história é mais antiga que a dos castelos. Desde o Império Romano, já haviam construções de palácios na Europa. Eram como as mansões dos dias atuais. Demonstração de refinamento. E claro, de poder. Eram mobiliados, artisticamente refinado, e predominantemente localizados em áreas urbanas. Um exemplo do elevado padrão dos palácios, pode ser observado no Palácio de Versalhes. O local que serviu de residência dos reis da França do período, que compreende os anos de 1682 a 1789. Conta com lindos jardins. Cerca de 700 quartos. Além de áreas como a impressionante Galeria dos Espelhos. que conta com a instalação de 357 grandes espelhos. Ademais, é possível encontrar ali, a Capela Real, que teve sua construção finalizada em 1710. A área total do palácio, já incluindo seus jardins, é de 67 mil metros quadrados. Então, gostou de conhecer um pouco da diferença desses dois tipos de moradia? Se você pudesse escolher, em qual você moraria? Deixem aí nos comentários. E se você é um curioso e se interessa em fatos passados de nossa história, é só se inscrever no canal, e ativar o sininho das notificações. Obrigada por assistir, e até o próximo Minutos de Passado.